Boa noite, que Deus e os céus te guardem, escuta o que eu vou te falar da parte de Deus, o Senhor não vai deixar você desistir, Deus não permitirá que você desista, é com você mesmo que está aqui comigo, que Deus colocou aqui, que Deus está permitindo ouvir essa direção, minutos antes de entrar aqui, eu estava em oração, eu nunca entro aqui para falar algo de mim, eu sempre oro antes, eu sempre me preparo, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor falou assim, meu coração, você vai orar por filhos e filhas, aleluia, pode dizer para eles que eu não vou deixar eles desistirem, porque eu tenho um plano, aleluia, porque eu tenho um propósito, a promessa é minha, e eu cumprirei as minhas promessas na vida dela, na vida dele, é com você que está aqui agora, porque Deus não erra endereço, Deus não bate na porta errada, nessa noite me permita, ouça tudo com atenção, e me permita ser profeta de Deus na sua vida, eu quero que logo aqui agora, escreve aí nos comentários, o seu primeiro nome, e a frase, Senhor, dai-me forças, escreve aí, ovelha querida, Senhor, dai-me forças, você que está aqui pela primeira vez, você sabe que não é coincidência, você sabe que não é obra do acaso, existe um propósito de Deus para você estar aqui, Deus não vai desistir de você, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu só falo sobre Deus, se você está aqui pela primeira vez, a primeira coisa que eu quero te dizer é, seja bem-vinda, bem-vindo, e a segunda coisa, eu estarei te adotando em oração a partir de hoje, quero orar por você todos os dias, eu vou te direcionar a você se inscrever no canal, para que a partir de agora, sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube vai enviar oração para você, tá bom? Logo aqui abaixo, tem a palavra inscrever-se, não se preocupe que é gratuito, você não paga nada, tá bom? Aqui abaixo tem a palavra inscrever-se, aqui, você clica, quando você clicar, ao lado você verá o símbolo de um sino, você clica no sino, e por último você verá a palavra todas, a opção todas, você clica, entendeu? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sino, e por último na palavra todas, amém? Vou estar orando, estarei orando pela tua vida a partir de hoje, e Deus não vai permitir que você desista, Deus já te deu muitos livramentos, Deus já te deu muitos livramentos, o Senhor já cortou muitos laços, eu estou falando aqui, tem gente se arrepiando aí, o Senhor já cortou muitos laços para você estar de pé hoje, o Senhor já desfez, Ele já desfez muita armadilha do inimigo para você estar de pé hoje, esse coração pode estar fraco, esse coração pode estar fraco, pode estar desgastado, eu sei que eu estou falando com gente que está fraca, desgastada, sabe? está com desgaste emocional, mas Deus é na tua vida, Deus é na tua vida, eu não estou aqui brincando com a tua fé, eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus é na tua vida, e Deus não desiste de uma pessoa que Ele escolhe, tá? Deus não desiste, a Bíblia diz que se nós fizermos a nossa cama no abismo, no mais profundo abismo, Deus, Ele vai até lá para nos resgatar, eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou afirmando, que eu estou falando aqui agora, com uma filha de Deus, com um filho de Deus, que Ele tem propósito, Ele manda te dizer, eu não vou permitir que você desista, eu não vou permitir que você pare, eu tenho promessas a cumprir na tua vida, Deus, Ele sabe, porque Ele é Deus, que a sua luta não tem sido fácil, Ele vê tudo, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, mas esse é o processo, toda vitória, antes de toda vitória, existe o deserto, eu quero dizer para você, que esse deserto vai acabar, e quando esse deserto acabar, grande será o seu testemunho, diga, eu creio, diga, eu tomo posse, eu estou vendo aqui lágrima, eu estou vendo lágrimas, eu vejo uma filha de Deus agora chorando, ouvindo o que eu estou falando aqui e chorando, porque antes de entrar aqui na oração, antes de eu entrar aqui, ela estava falando justamente isso com Deus, eu não estou suportando, eu não estou resistindo, eu acho que eu não vou aguentar, Deus renova as tuas forças nesse momento, Deus renova as tuas forças nesse momento, eu quero ministrar uma palavra para você, e logo depois eu vou orar, você teria um pão? pode ser o tipo de pão que você tiver em casa, você teria um pão, um copo d'água, prepare aí por favor, você que já fez o seu propósito profético, agora você faz o propósito da intercessão, por cada um dos teus familiares, assim como Jó fazia, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus coloque o muro de fogo, ao redor da tua casa, da tua família, amém, ouveia querida, você tem um pão e uma água? Deixa eu ministrar algo sobre a sua vida, estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de 1ª Reis, no capítulo 19, olha o que diz aqui esse capítulo, capítulo 19, versículo 4, primeiro você vai, eu vou ler, depois eu vou ministrar sobre a sua vida, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, ou seja, andou um dia inteiro sem parar, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de uma árvore, e pediu para si a morte, uma pessoa que pede para si a morte, será que ela está triste? Não, ela não está triste, ela está no grau mais avançado da depressão, ela não está triste, ela está no grau mais avançado da depressão, pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais, deitou-se, e dormiu debaixo da árvore, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta, come, e olhou ele, e viu junto a cabeceira, um pão, sobre pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou a dormir, isso aqui é muito forte, aleluia, comeu, bebeu, e voltou a dormir, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, e tocou dizendo, levanta-te, come, porque grande será, o seu caminho será, longo, levantou-se, pois, comeu, e bebeu, e com a força, daquela comida, caminhou quarenta dias, e quarenta noites, aleluia, é muito forte, é muito forte, porque que ele comeu duas vezes o pão, e bebeu duas vezes a água, porque que a Bíblia aqui está falando, que o anjo acordou Elias, para ele comer o pão, ele comeu, bebeu e voltou a dormir, e o anjo chamou de novo ele, para ele comer e beber, e a Bíblia diz que depois que ele comeu e bebeu a segunda vez, ele se levantou, e com a força daquela comida, daquele alimento, ele caminhou quarenta dias, quarenta, quarenta, dias e quarenta noites, primeiro, está escrito aqui, para que você entenda, eu e você entenda, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele não desiste dessa pessoa, não adianta, Deus vai buscar essa pessoa, onde ela estiver, tem gente, que está entrando aqui pela primeira vez, porque uma filha de Deus, um filho de Deus, uma ovelha minha, compartilhou essa oração, eu estou todo arrepiado aqui, Deus está te buscando hoje, tem gente que está aqui agora, que recebeu essa oração, e disse assim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, olha a resposta de Deus chegando através dessa oração, olha a resposta agora chegando, Deus dizendo para você, ainda que A, B ou C não se importe, eu me importo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito na sua vida, eu estou entrando neste quarto, eu estou entrando neste quarto, que está com a luz apagada, esse quarto escuro, eu estou entrando, Deus manda te dizer, estou entrando através desta oração, para te dizer, que eu estou contigo, não desisti de você, eu estou falando agora, com uma pessoa que está deitada em uma cama, o quarto está escuro, a tristeza, a depressão, a fraqueza está no coração dessa pessoa, mas o Senhor está entrando neste quarto, aleluia, assim como Deus foi buscar Elias, debaixo daquela árvore, Deus está indo te buscar agora, através dessa oração, para dizer para ti, eu não desisto, eu não desisto de você, eu tenho um propósito na tua vida, o meu trabalhar na tua vida ainda é longo, ainda tenho muita coisa para fazer, meu nome ainda será muito glorificado, através da tua vida, você, a sua vida ainda será testemunho, para levantar a vida de muita gente, manda dizer o Senhor, enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, mas ouça o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando aqui como um profeta, eu não estou aqui brincando com a tua fé, eu estou falando como um profeta de Deus, Deus não vai desistir de você, não adianta, você pode até desistir de você, mas Deus não vai desistir, nessa noite, o Senhor manda te dizer, sou providência, aleluia, eu sou providência, me apresento para ti como socorro bem presente, diz o Senhor nessa noite, aleluia, você que está entrando aqui pela primeira vez, e não é inscrito, é inscrita no canal, clica aqui na palavra inscrever-se, porque eu vou cuidar de você a partir de hoje, vou estar orando por você, direcionando a tua vida, eu vou estar entregando tudo que Deus mandar aqui, nós temos uma rotina espiritual, todo dia, todo dia eu entro aqui, cinco da manhã, agora dezoito horas, e também a meia-noite, e você vai estar conosco aqui, Deus vai te fortalecer, o Senhor vai te abençoar, eu gostaria que você preparasse um pão e uma água, porque na oração, eu vou pedir a Deus para consagrar o pão, consagrar a água, para quando você comer do pão, beber da água, você venha receber força, veja que aquele pão e aquela água, não era um pão normal, e uma água normal, era algo abençoado por Deus, porque para uma pessoa comer um alimento, e com a força daquele alimento, caminhar 40 dias, 40, só mesmo uma força de Deus, só mesmo uma força de Deus, dá falta aí, 29 dias, não é isso? para acabar o ano, eu creio, que você vai comer do pão, beber da água, o Senhor vai te levantar, vai te dar força, quem te viu fraca, fraco, quem te viu, sabe, capis baixo, vai te ver diferente, Deus é contigo, Deus é contigo, você crê, permite orar por você nessa noite, eu vou orar, e vou pedir ao Senhor que te dê força, para que você se levante, quando terminar a oração, ovelha querida, não negue esse pedido que eu estou te fazendo, porque essa oração vai levantar muita gente, terminando essa oração, não saia daqui sem compartilhar, compartilhe essa oração, você foi chamado para ser benção, você foi chamada para ser benção na vida das pessoas, Deus te levantou para ser benção, e outra coisa, toda a sua família já está aqui na corrente de oração, esse ano não pode acabar, ele não pode terminar, se a tua família está aqui, eu não estou dizendo para você os obrigar a orar, porque Deus não, Deus não, Ele não obriga ninguém, Deus nos dá o livre arbítrio, eu estou falando para você escrever os seus familiares, ensinar, convidar, a oração vai começar a chegar até eles, e no momento, no tempo de Deus, para eles, eles começarão a ouvir a oração, e eu tenho certeza, que o Senhor vai falar e vai levantar a vida deles, é a sua missão, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, é pior do que o descrente, nós temos que cuidar espiritualmente, da nossa família, foi para isso que Deus me levantou, para isso que Deus te levantou, amém, eu vou orar, deixa eu mandar o beijo e a benção, como eu faço em toda a oração, toda a oração, eu mando o beijo e a benção, para as ovelhas de uma cidade, que está me acompanhando, e a cidade de hoje, as ovelhas, que moram na cidade de Mutuípe, tem ovelhas de Mutuípe aqui agora, quem é de Mutuípe escreve aí, eu sou de Mutuípe, um beijo, e uma benção, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja, e recebam o meu carinho, o meu abraço, em breve eu estarei aí com vocês, viu, nosso encontro será lindo, todas as cidades que eu estou falando aqui, nós temos projeto, de ir fazer, a visita do profeta, nosso encontro será, lindo, para a glória de Deus, nós vamos agora orar, eu quero orar pela tua vida, que Deus te dê força, que Deus te levante, vamos orar, Senhor, nosso Deus, e nosso amado, e querido Pai, estou aqui agora meu Pai, orando pela tua filhinha, pelo teu filhinho meu Pai, pelos teus filhos amados, que eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor não vai desistir dela, eu sei que o Senhor não vai desistir dele, eu sei que ela é uma escolhida do Senhor, eu sei que ele é um escolhido do Senhor, Pai, nessa noite eu te peço, dá forças aos teus filhos, para que eles não venham desistir, não venham parar, o Senhor os manteve de pé até aqui, e eu sei, que o Senhor continuará os ajudando, os abençoando, fortalecendo-os, livrando-os, de todos os males, abençoe Pai, a vida de todos eles, eu sei que o Senhor está alcançando muita gente, nessa noite Pai, pela primeira vez, filhos e filhas, que o Senhor tem um plano, um propósito, e graças eu te dou Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Pai que cuida, obrigado Senhor, Pai eu te peço, consagre esse pão, consagre esta água, quando os teus filhos comerem, e beberem, que recebam força, assim como Elias recebeu força, e se levantou, que assim também venha a ser a vida, dos teus filhos, Pai, abençoe, cada nome que está sendo apresentado, no propósito da intercessão, abençoe, proteja, guarde meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, te dê a vitória, que o Senhor, te levante, que o Senhor, te coloque de pé, diga, eu creio, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você, diz, amém, diga glória, a Deus, amém, ovelha querida, coloque essa palavra, no teu coração, Deus é contigo, e ele te fortalece, teu pão, o pão e a água, estão consagrados, você pode comer, também repartir, com seus familiares, meia noite, nós voltamos, agora, eu peço a você, que não saia sem compartilhar, eu gostaria, que você parasse, aí cinco minutos, e começasse a compartilhar, com cada contato seu, pode ter certeza, que essas pessoas, irão te agradecer, você tem Instagram, tem Facebook, compartilhe ela também, que Deus te abençoe muito, por ser, esse anjo de Deus, na vida das pessoas, que tanto precisam de oração, tá bom, eu, já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, Deus te abençoe.